E aí Só com as mãos sem uso de pincel Aí Cristal, isso aqui foi pintado só com as mãos Sem uso Só com as mãos sem uso de pincel O cara pintou com as mãos Bom, nós estamos aqui no Centro Cultural de Porto Seguro Centro de Cultura de Porto Seguro Aqui na Bahia Aqui a Bahia Aqui Aqui, ó Estamos com a Fabiane Qualquer lugarzinho ali, naquele canto ali Tá, tá Fala que é só ajeitar aqui Eu vou deixar aqui o negócio aqui Fabiane É, qualquer lugar por aqui tá bom Isso aí, ó Vou montando aqui o lugar Fabiane Quando é que o Centro Cultural funciona, desde quando? Nossa, aqui tem o quê? 50 anos, né, Newton? 50 anos É, né? Muito tempo 25, 25, 30 Tem 30 É, quase 30 anos, né? Quase 30 anos É o Centro Cultural, esse espaço é usado pra quê aqui? O que é que vocês acham? Todas as atividades Teatro, dança, circo, palestras, workshop Ah, tá E aí você, você aqui é o quê? Dois anos Eu sou a coordenadora A gestora Coordenadora, gestora aqui do espaço, né? Faz as programações e tudo direitinho, né? Isso, as programações no salão, no auditório principal O proponente é que nos procura e agenda a data Nas salas multiusos é que nós fazemos atividades contínuas de segunda a segunda Tá, aí me diga uma coisa Aí, por exemplo, contato com você Você tem um telefone aqui do espaço, um e-mail pra... Tem sim, 7332881388 Ou através do e-mail ccportoseguro.ca.gov.br ccportoseguro.ca.gov.br E seu nome é Fabiana Nobre Tavares Fabiana Nobre Tavares Aqui do Centro de Cultura, né? Isso, residente, moradora Moradora daqui também, né? Ali eu tô vendo que tem uma homenagem a Pedro Alves Cabal Onde é que foi o descobrimento do Brasil? Foi aqui em Porto Seguro ou lugar mais próximo? Não, aí você tem que ver com as histórias Porque cada historiador diz que é em um local Em livros, é em Coroa Vermelha onde foi celebrada a primeira missa Isso, e aí Coroa Vermelha fica no município de Porto Seguro? Isso, na Orla Norte Do município de Porto Seguro, né? Tá, e hoje dia 23 de fevereiro de 2018 Nós vamos ter uma solenidade da Academia de Letras do Sul da Bahia, né? Da Bahia, com o Dr. Robson, não é isso? Exatamente Tudo certo, então tá E nós estamos vindo aqui, ó A nossa Academia de Letras e Poetas e Ouvadores Lá de Vitória e Espírito Santo, tá vendo? Estamos ali já com Bânia A Fabiana cedeu o espaço Tá bom? Eu agradeço, Fabiana Disponha sempre Fabiana, obrigado aí a vocês e tal Encerrando então esse registro aqui Pro canal Clério José Borges Do YouTube, na internet Aqui, a participação da Academia Capixão de Letras e Artes e Poetas e Ouvadores No evento aqui da Academia do Sul da Bahia Sul da Bahia, ok? Tá aí, ó Isso aí Encerrando aqui o evento aqui no Centro de Cultura de Porto Seguro Porto Seguro, no Estado da Bahia É isso aí, pessoal